Fala meus peixes! Beleza meus peixinhos? Como é que vocês estão, hein? O que foi isso, cara? O que? Fiz nada! Fiz nada disso! Fiz sim! Alguém viu? Viram sim, viram sim! Alô Dona Lúcia! Ah, é verdade! Oi Dona Lúcia! Como é que a senhora está hoje? E seu marido? Já está lavando a louça? Já aprendeu no vídeo, né? Piadas internas, gente! A Dona Lúcia é uma seguidora muito fofa nossa que encontrou a gente lá no passeio shopping e ela falou que mostrou o meu vídeo do Masterchef para o marido dela que eu lavei a louça e eu falei que ia dar um salve um beijo no coração dela no vídeo então hoje estou dando a Dona Lúcia um beijo para a senhora! Gente, estamos indo lá na na nossa padaria preferida nossa confeitaria presuleta Qual é? Vocês já até sabem! Vamos lá na Duquesa Confeitaria mais uma vez que a gente adora esse lugar, gente! Vocês tem que conhecer esse lugar que é muito gostoso, sinceramente! A Paola hoje vai experimentar o super combo de pão com linguiça e batata canoa e coca cola que tem lá! hoje é domingão a gente está começando o vídeo aqui no domingão marotamente e já vamos começar o vídeo indo comer, né? porque é isso que a vida nos dá de melhor não adianta tentar fazer dieta porque esse mundo não é para mim, cara eu gosto de comer fazer o que? mas sem exageros também, né? sem exageros para a gente não ficar também uma bola enfim estamos indo lá na Duquesa a Paola quer experimentar o famoso combo de pão com linguiça e batata canoa né? e eu vou ver lá o que eu vou comer ainda Pô, a gente tem que gostar daquele hambúrguo bonito que tinha citado eu vou ver então vou ver se eu como um hambúrguo bolado hoje aí, gente meus peixitos a gente está indo lá agora cadê minha carteira? Pico, você está aqui? não vamos lá, papá finalzão de domingo domingo é bom, né? comer um negócio diferente não é todo dia, né? que a gente faz isso mas domingo é legal comer um negócio diferente pá sair com a sua gata sair com o seu marido e você que não tem gata nem marido sair com seus primos com seus irmãos com seus tios com a sua mãe ou com seu pai mas domingo é dia de tá comer um negocinho diferente pedir uma pizza pá sei lá e nada melhor do que pra gente ir lá na duquesa confeitaria a rainha da 25 de agosto onde a gente mora oi, minha mãe tá me chamando já volto não fala isso eu tô ficando idiota caçada gente ai gente, chegamos aqui na duquesa e a gente tava morando cara, eu sou muito imbecil a Paula pediu mega hiper combo pão com linguiça que eu falei pra vocês a Paula e eu esqueci de filmar cara ela já tirou foto bota fotinho aí pelo menos ah é, tá no instagram da Paula a foto muito gostoso a gente tava aqui rindo né falando assim um dia a gente se separar pra variar o assunto é o Ninho que ele vai ficar comigo ai falou, imagina o Ninho e eu e um outro cara na cama cheio de chamego ele tá maluco ele vai ficar comigo eu falei pra Paula? aí ele ficou com cara de idiota ele, caraca, tô com cara de idiota eu não aguentei com você eu falei o seguinte pra Paula se um dia a gente terminar cara, eu preciso pelo menos do Kiko dois dias na semana porque vocês sabem gente o Kiko é muito dependente de mim e você é dele e eu dele ah, então você fala a verdade e eu dele verdade aí cara o que eu vou sofrer muito sem o Kiko se um dia eu me separar da Paula e o Kiko vai sofrer muito sem o Luanovic também por que que eu falei em terceira pessoa o Luanovic? o Kiko vai sofrer muito sem mim também e mano o Kiko tem que ficar pelo menos dois dias da semana comigo pra ele não surtar porque eu acho que ele vai entrar em depressão aí foi onde ela chegou e falou ah, mas se eu arrumar um outro namorado e ele gostar do meu outro namorado fica cheio de xameguim com ele na cama eu falei não pode eu falei, você não poste foto de outro cara com um xameguim com o Kiko que eu vou ficar morrendo de ciúme porque o Kiko é meu o senhor tá ouvindo? você ouviu? é seu é meu cara não adianta eu sei que eu não vou poder levar o Kiko se um dia eu me separar da Paula porque o Kiko já era dela antes de a gente casar né aí não tem como eu também não ia querer mas pelo bem do cachorro ela devia deixar ele comigo porque ele gosta muito mais de mim do que é dela claro que sim claro que sim gosta mais de mim por que que ele fica o tempo todo? não vou contrariar porque o médico falou pra não te contrariar o psiquiatra falou pra não te contrariar o psiquiatra ai é só a pizza aí já? meu Deus chegou rápido aqui tá tudo a jato hoje tá tudo a jato é muito rápido que chegou tem que ganhar 100% pode crer muito rápido que chegou maluco caramba ai gente pouco linguiça chegou em 2 minutos a pizza chegou em 5 muito rápido não só pra ele por enquanto valeu xavier valeu xavier xavier sempre nos atendendo muito bem sempre valeu cara obrigado então gente ai eu tava falando com vocês enfim deixa eu comer agora porque né agora agora acabou o assunto né porque olha o que chegou ai já tem gente comentando o Luan sempre deixando a gente com fome pois é pois é ótimo eu sou carioca eu boto cachupa na pizza se você é paulista e não gosta eu não posso fazer nada por você tá faltando sua maionese não maionese não maionese não gente o Luan veio do banheiro com a mão na boca já chorei de rir com a mão na boca se não tinha quebrado o dente ai eu perguntei como que ele tinha feito isso a anta pra fazer xixi bateu com a boca bateu com a boca na pia olha a cara dele mostra o dente mostra mostra o dente por favor aqui gente não vou fazer isso mas é muito louco eu vou deixar o dente eu vou deixar o dente agora ele esta aqui assim ó está mole quero ir embora Aqui é a pia, aqui é a pia que você lava a mão, aqui é o vaso onde eu estou. Aí eu fui fazer assim ó, pra rir a calça pra mijar, porque eu me deixo sentado. Olha o exemplo. Me deixo sentado na rua, tá sacanagem, né? Bem feijo. Meus peixes, ai caramba! Hoje é... Que dia é hoje, gente? Hoje é segunda-feira. Acabei de gravar um vídeo com a minha mãe, ficou muito engraçado, maluco. Vou editar agora. E o Vico já pegou aqui o meu chinelo pra variar. Olha só, filho, vem cá. O papai vai ter uma conversa com você, filho. Vem cá, filho. Vem cá, Aninha. Vem. Olha só, papai vai sair agora com a minha mãe. Vem cá, filho. Deixa eu falar com você. Filho, deixa eu falar com você. O papai vai sair agora. O papai vai no oftalmologista, mandar fazer a lente de contato dele. E a mamãe vai lá na Tati. Ó, não abre a porta para os estranhos. Não faz xixi. Tá bom? Faz xixi lá fora. Se alguém apertar o interfone, você atende e fala que daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Tá bom, filho? Se você concorda com isso, me dá uma mordidão. Não concorda? Então tá bom. Gente... Ai... É o que, mano? Ai, ai... Vou mandar fazer a lente de contato nova. Graças a Deus, eu não aguentava mais... Ficar de óculos o tempo todo. Vocês percebem que vira e mexe eu gravo e eu tiro o óculos? Boto o óculos aqui. Porque o óculos dói, cara. Machuca essa marca aqui. Meu grau é muito alto. Meu grau é tipo 9. Olha a folga do menino. Olha que folga, gente. O meu grau é muito forte. Então... Aí a minha lente tem que ser assim, ó. É fogo, cara. E pior que a ótica que eu faço, ela é muito boa. E eles fazem uma lente mais fina possível. Fui, meu garoto. Aí eu vou lá mandar fazer uma lente de contato nova, que a minha já saiu da validade. E me prejudica, né? Se eu ficar usando uma lente que já passou do período, prejudica meus olhos. E meus olhos são ressecados. Por isso que eu vivo pingando colírio. Que vocês sempre veem nos vídeos aí o pingando colírio. Então... Aí eu vou lá no oftalmologista agora mandar fazer uma lente de contato nova, cara. É, você disse que sabe... Caraca, eu tava falando com vocês, a bateria da câmera acabou. Já ficou de noite. Eu já fui lá. Fiz o pedido da minha lente de contato. Agora é só esperar. Essa lente que eu fiz, ela é... Ela é uma lente tórica. O que que é uma lente tórica? É uma lente... Ela é mais específica pro meu problema. Então... Ela vem acho que de outro país, sei lá. Ela demora mais pra chegar. Então vai demorar um mês pra chegar, mané. Hoje a gente vai de novo, moleque. Hoje a gente vai de novo lá na Duquesa. A Rede Record vai fazer uma matéria lá sobre a coxinha de um quilo. E o Zinho mais uma vez... Zinho é um dos donos da Duquesa. O Zinho mais uma vez convidou a gente pra ir lá e tal. Vai ser bacana. Matéria pra Record. Hoje eu saí no jornal, mané. Hoje eu saí no Jornal Extra. Lembra que eu tinha falado pra vocês? Não, acho que eu não tinha falado. Eu acho que eu falei só no Instagram. Que é a minha foto da coxinha de um quilo. É... Minha foto com a coxinha de um quilo lá na Duquesa. Eles iam fazer uma matéria no Extra. A matéria já saiu. Tá no jornal hoje. Eu vou ver se eu deixo o link da matéria aqui na descrição. Que ele saiu no Extra da internet. E no jornal impresso também. Aí saiu uma nota, ó. Se liga nessa foto aí, ó. Ó, se liga nessa foto aí, ó. Eu recebi tipo... Meio que um destaque assim, ó. Ficou bonitinho, né? Ficou de cor diferente aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Aí foi bacana, cara. Agradecer aí mais uma vez a Duquesa pela oportunidade. Pô, a gente tá fazendo uma parceria legal. Muito bacana. Muito bacana se ajudar. Todo mundo se ajudar. Ele conseguiu essa matéria aí pra aparecer no jornal. Eu tô ajudando também na divulgação. Você que não conhece a coxinha de um quilo. Vem aqui na Duquesa, cara. Fazer o desafio da coxinha de um quilo. Só teve um vencedor. É... Hoje... Hoje foi um cara lá e ele conseguiu. Foi o único vencedor. É o seguinte. Você vem... Se você conseguir comer a coxinha de um quilo em dez minutos. Você não paga pela coxinha e ainda ganha um troféu, ó. Então vem aqui que é bem capaz da gente se esbarrar. Porque eu vivo indo lá na Duquesa. Fica aqui na 25 de agosto em Duque de Caxias. Endereço na descrição do vídeo. Tem a fanpage deles, tem tudo mais. Hoje a gente vai lá de novo. Comer alguma coisa. Prestigiar lá que a Record vai tá lá. A Manu também vai. Vai, Vênus. Vou levar o Selim. Selim vai tentar fazer o desafio da coxinha. Vamos ver se ele vai conseguir. Outro dia ele foi lá e comprou a coxinha de um quilo. Só que ele não, tipo, não tentou fazer o desafio. Ele comprou pra comer em casa no tempo dele. Só que hoje ele vai tentar fazer o desafio mesmo dos dez minutos. O que é muito difícil. É muito, muito difícil. Todo mundo pensa que é fácil, mas não é, cara. É muito difícil. Acabou. Vou botar pra encher. Aí eu fui lá, mano. A Paola, ela tá... Foi lá na loja. Separa mercadoria, separa pedido. Os clientes pediram. Kiko, você já raptou meu chinelo, velho. Aí. Só um chinelo. Enquanto eu tô falando com vocês, ele raptou meu chinelo. Eu quero apostar quanto que meu chinelo tá na casinha dele. Vamos ver. Você pegou? Devolve. 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 Devolve meu chinelo. Ai. Peguei. Eita. Eita. Domina a fera. Essa fera aqui, gente, só dá em países próximos à América do Sul e América Central. Esse bicho aqui, você tem que tomar muito cuidado com ele. Porque ele tem presas muito afiadas. E ele gosta muito de chinelos. Esse bicho aqui, você tem que ter um domínio bruto sobre ele. Que senão você acaba perdendo um braço. Ai. Como eu já sou experiente. Solta. Ai. Estou aqui nessa batalha com ele. Luan. Selvagem. Foi difícil. Eu dominei a fera. Confesso que foi bastante difícil. Eu já tinha passado por algumas brigas com esse carinha aqui, ó. Agora ele tá mais manso. Aqui, ó. Você pode até beijar ele. Agora ele tá mais manso, né? Eu vou adentrar aqui. Eu vou tentar adentrar no habitat dele. É. Vou tentar adentrar no habitat dele aqui, ó. Você pode ver que depois que você conversa com ele legal, ele até te dá beijo, né? Esse cara aqui é da espécie Poodle Rabugentles. É o dono das coisas. Só tem essa raça aqui no Brasil. O único país que tem essa raça aqui é no Brasil. E ali nas partes dos Países Baixos ali da América do Sul. América Central também você encontra. Mas esse em específico aqui, ele é muito raro. Ele só tem aqui em casa. Ah. Não é verdade. Agora eu vou deixar ele no seu habitat. Vou fazer o último carinha aqui. Tem que ter muito cuidado senão eu posso perder a minha mão. Ó. Vou deixar ele no habitat dele. Ai. Antes que eu tome uma mordida. E essa foi a aventura selvagem hoje. Colôno a 20. Dominando mais uma briga com o seu cachorro. Pra conseguir o meu chingelo. Pronto. Chinela salva. Esse foi o programa de hoje, gente. Confira aí mais trechos do programa Luan Selvagem. Ai. 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 Só eu mesmo, gente. Por isso que vocês me amam, né? Eu sou um cara muito, muito engraçado. Ai. Ai. Eu me amo, cara. Eu sou muito engraçado. Eu sou o melhor humorista da face da terra do mundo. Do YouTube. Só tem. Eu sou o mais engraçado. Sacanagem, gente. É. Agora sim, ó. O habitat natural dele já está aqui. E eu já enrolei muito aqui. Vou deixar meu chinelo aqui de novo. Ele vai pegar daqui a pouco. E agora eu vou lá em cima no terraço. Liberar um vídeo. Ah. O vídeo passado aí que vocês já viram. Eu vou liberar ele agora. Quer dizer, vocês já viram. Mas eu vou liberar ele agora. Entendeu? Você não entendeu? É isso aí. Vamos lá liberar o vídeo. E mais tarde vamos lá. Na duquesa. Vamos engordar. Porque engordar é vida, né? Tá ligado? Coxinha. Engordar é vida, viado. Tchau, tchau.